Em tempos de pandemia você tem que ser muito criativo para poder enfrentar o isolamento social. A gente tem restrições para absolutamente tudo, para ir para o trabalho, para curtir um restaurante, para praticar o esporte que a gente gosta. Então você já não tem mais desculpas para aprender, para compartilhar, para evoluir na sua carreira. É o seguinte, se você está com saudade do mundo do gerenciamento de projetos, os capítulos do PMI resolveram o problema e criaram a solução perfeita. É a Jornada do Conhecimento que a etapa 1 vai acontecer agora, 23 e 24 de outubro, em um evento online. E eu, Luciano Salamacha, vou instalar. Percebeu? Você já não tem mais desculpas para não participar, você já não tem mais restrições para ter acesso ao melhor conhecimento. Eu aguardo você! A CIDADE NO BRASIL